Uma moça bonita Eu gostei de você Apertei nos meus braços Beijei pra valer O pai dela viu e veio repreender Fui controlando Fiz ele entender E na cara de homem Não pode bater Rosou de mulher O homem pode morder A moça falou e eu confio em você Eu sou a princesa da fazenda em pé O casamento é quando você querer Eu falava baixinho pros outros não ver O pai dela viu e veio interromper O bigode do velho pegava a tremer De certo eu pensava que eu ia correr Mas a peteca eu não deixo descer Eu fui controlando Fiz ele entender E na cara de homem Não pode bater Rosou de mulher O homem pode morder O velho falava e eu pego você Chamei meu colega Você vai fazer Chega vinho no velho E deixa beber E de madrugada No amanhecer O velho dançava Até cadiretei Grudado com a velha Põe o pra ferver Eu nunca me esqueço Da fazenda em pé Quando a mãe da moça Venho me dizer E se eu não sabia Aprendi com você E na cara de homem Não pode bater Rosou de mulher O homem pode morder 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 Pode morder